Música Senta-se bem-vindos, benditos ouvintes! Eu sou Richard, produtor e fundador do Celo Aviso Prévio Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês sobre captação de vocal E vou contar, você não precisa ter o melhor microfone do mundo pra tirar um vocal decente, hein? Se liga aí! Música Então, tá aqui meu microfone Eu tenho essa proteção especial aqui que serve pra isolar um pouco de barulho Já que meu ambiente não é tratado Isso aqui foi um cara, um amigo que trouxe pra mim lá de fora, cara Mas eu já vi alguma coisa na internet e dá pra substituir isso aqui por um capacete de moto, cara Bota um capacete de moto, dá um jeito de fazer a estrutura em volta Pra ele isolar o que tem em volta É uma gambiarra, lógico, né? Isso aqui é uma coisa pra você levar pra show, pra você poder gravar em quarto de hotel Não é o ambiente ideal Mas como eu tô sempre mudando e não tenho espaço pra mim ainda certo Sempre reclamei disso, esse amigo trouxe essa parada aqui pra mim, mano Você não precisa ter disso Então vamos lá A primeira coisa importante, cara, é o volume de captação Ou seja, esse volume que tem aqui na sua interface de áudio, cara Tipo, vocês estão vendo aqui que enquanto eu tô falando eu tô gravando E esses picos, eles nunca sobem no valor máximo aqui, ó Se eu falar muito perto Olha lá o que acontece Isso aqui é indesejável, isso aqui não tem solução Quando o som estoura, você tá perdendo frequências ali E você não vai conseguir recuperar isso Então é melhor que você baixe isso aqui E grave baixinho, ó Eu posso gravar assim, baixinho E depois na hora da edição Eu consigo sempre dar ganho Mas eu nunca vou conseguir tirar o ganho ali Se eu tiver gravado a mais, entende? Vou deixar um pouquinho mais alto aqui Depois eu ajeito essa porra na edição Vai ficar tudo igual A onda aqui pode estar parecendo diferente Mas eu coloco um compressor e vai ficar tudo igual Segunda dica A distância do microfone Você precisa estar a pelo menos um palmo de distância, cara Do microfone Porque senão, se você gravar muito de perto Você começa a escutar mais o som que a minha boca faz A minha respiração Você começa a escutar os detalhes Que a minha boca tem que se esforçar pra fazer o som E não o som em si, entende? As simbilâncias, os movimentos dos lábios Isso às vezes é desejável Mas a maior parte das vezes não E a terceira dica, mas não menos importante, cara É que você use um pop filter Esse aqui, ele já vem com um pop filter Que bota aqui na frente Que ele serve pra prevenir os sons de P e B Porque quando você fala P e B Você não consegue falar esses sons sem soltar ar Coloca a mão na frente E tenta falar P sem soltar ar É impossível Você consegue falar F Mas você não consegue falar P e B Sem soltar ar Então, isso aqui, ele vai frear o ar que bate ali Pra ele não ficar fazendo Se ligou? Então, esses são os três passos pra um vocal decente, cara Se você conseguir fazer isso O resto vai ser só a sua habilidade Com equalizador, com compressor Você não precisa ter um microfone muito bom Se você tiver uma captação decente, tá ligado? Se você souber trabalhar E, digo mais Tudo vale da intimidade que você tem com o seu microfone Porque cada microfone tem uma peculiaridade Cada microfone se adapta melhor a certos tipos de voz Entende? Isso é uma dica também que eu dou Pra você comprar seu microfone Que você vá na loja e teste o microfone na sua voz Pra eu saber se aquele microfone serve pra você E também com o tempo você vai pegando as manhas E sabendo que tipo de frequências que ele faz errado Que tipo de corte que você tem que dar Que sempre acontece Aqui no meu, por exemplo Eu vejo que eu sempre tenho que cortar o 510 Porque... 510 Hz, né? Porque ele faz um ambiente muito pequeno Então acaba fazendo um ronco naquela parte 250, 300 Hz, 510 Hz Na minha voz sempre tem sido cortes Que com o meu setup se repetem Eu não tô falando pra vocês fazerem isso aí, hein? Vocês tem que se ligar e aprender a usar o microfone que vocês têm Então é isso, cara Só recapitulando Três coisas básicas Use um pop filter Distancie-se do seu microfone E grave num volume menor do que você imagina Se o seu beat tá muito alto na hora da sua gravação Não aumente a captação Diminua todas as tracks Diminui o beat, pega a porra toda Diminui 10 dB, entendeu? Pro cara poder escutar a voz maior Se você precisar de uma voz maior Sempre pense nisso Diminui tudo E deixa a captação no volume baixo Porque você sempre vai conseguir colocar pra cima Mas se cortar lá Você nunca vai conseguir botar pra baixo Valeu! Se você gostou desse vídeo Se inscreve lá no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Eu lanço meus sons no SoundCloud Se quiser vai aparecer aí na tela também Eu tenho beats grátis lá no SoundCloud Faço meus próprios sons Mixo também por dinheiro Se quiser pagar Aí, liga a nós! Valeu!